Oi borboletas e borboletos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Espera só um minutinho aqui, finalmente consegui. Bem, eu vim falar aqui que o YouTube apagou alguns vídeos meus, olha aqui gente. Olha aqui, apagou meu vídeo. Olha, apagou os meus vídeos gente, eu tô muito triste, apagou alguns, aí eu olhei no YouTube e estou... Então, como eu tava falando, eu olhei aqui no YouTube Studio e olha o que aconteceu. Aqui no YouTube Studio, tá aqui os vídeos. No YouTube só tinha desse vídeo pra cima. E aqui no YouTube Studio tem o... Tem outro vídeo meu, ó, no primeiro vídeo, Feliz Natal. Que... Que foi no dia 25 de Dezembro, ou seja, Amanhã vai fazer um ano de canal. E eu estou muito feliz com isso. Só que... Eu fiquei preocupada com esse negócio. Será que o YouTube apagou os meus vídeos do YouTube? Porque aqui no YouTube Studio tá, olha. Que estranho gente, é o bug, então. Mas eu fiquei preocupada com isso. Aqui tá meu primeiro vídeo, tá aqui todos, tá... Desce aqui pra cima o meu, o sítio do YouTube. E por que aqui tá todos? Tô preocupada com isso, hein. Mas eu estou muito feliz porque amanhã vai fazer um ano de canal. Um ano, gente. Um ano. Eu tô muito feliz. Um ano, gente. Um ano. Eu tô muito feliz. Tá muito, 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 muito feliz. Sabe como é que eu tô feliz com isso? Eu quero muito agradecer a vocês. E amanhã vai ter especial de um ano de canal. Mas olha, a gente fica preocupada com esse negócio aqui. E o bug mesmo.